A chuva que atinge o Espírito Santo deixou uma pessoa morta e o estado em alerta máximo. Hoje o município mais castigado foi o de Marechal Floriano. Os moradores foram orientados a deixar as casas nesta tarde. Outra cidade atingida por um violento temporal foi Santa Leopoldina. A água desceu pela encosta e inundou o centro da cidade. Muita gente teve que sair de casa de madrugada só com a roupa do corpo. A terra deslizou em vários pontos. A casa dessa família foi soterrada. Um homem morreu. Neste outro ponto, a lama que desceu do barranco atingiu dois tratores. Os operadores das máquinas não se feriram. Na estrada Luiz Martins, a queda de uma barreira interditou os dois sentidos da pista. Esta casa desabou e os moradores foram resgatados com a ajuda de um helicóptero. E veja agora como fica a previsão do tempo em todo o Brasil com Igor Silveira. Olá, boa noite. E o feriado de 15 de novembro será com pancadas de chuva a qualquer hora do dia em boa parte do Brasil. No sudeste, os temporais continuam no Espírito Santo, no Rio de Janeiro e no sul de Minas Gerais. Em São Paulo, o dia será encoberto e também deve chover. A máxima não deve passar dos 25 graus. No interior nordestino, o tempo continua firme e não chove. As temperaturas também continuam elevadas. Em Salvador, a máxima pode chegar aos 32 graus. No sul, o sol também aparece e os termômetros registram 29 graus. E se você quer saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da RedeTV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais!